Fala torcida botafoguense, muito bom dia, uma excelente semana pra vocês. Eu sou o Paulo Renato e esse é o canal Mídia Botafoguense. Aqui você tem conteúdo diário do Botafogo, então se inscreva pra você ficar sempre por dentro das notícias do nosso time. Beleza pessoal? Vamos lá, vamos falar hoje sobre contratações, o Botafogo vai fazer durante a semana. E também uma cobrança do CEP, do Carlos Eduardo Pereira, sobre transparência da venda do Luiz Henrique. Beleza pessoal? Quero lembrar que dia 1º vai ter o sorteio da caneca lá no Instagram. Se você quer concorrer a essa caneca, vai lá, tem um videozinho lá que eu fiz, curte a publicação, segue a página e marque 3 amigos. É importante você não repetir a marcação porque vai anular, né? Só vai valer uma marcação, né? Então você não pode ficar repetindo aí os amigos que você marcou. Beleza pessoal? Rapaz, vamos lá. Depois do empate de ontem, tá difícil de engolir, né? Esse time aí que não tem vontade de ganhar. A gente vê um time que... O que nos parece é que se recusa a ganhar um jogo, né? Acho que já entram sem vontade. Eu acho, e repito aqui, que eu acho que o comandante é que passa esse espírito para os jogadores. Se o comandante tem espírito vencedor, os atletas terão espírito vencedor. Se o comandante tem o espírito guerreiro, os atletas terão o espírito guerreiro. Amigo, não adianta falar, ah, o time não tem isso tudo, não tem banco. Eu já vi vários times do Botafogo, piores do que esse, com treinadores que não eram nem tão campeões como o Alto Ori. E mesmo assim, era um time de guerreiro, um time que lutava o tempo todo. Vale lembrar o nosso time de 2017, que era um time muito para frente, né? Ali só faltou uma coisa, experiência do técnico. O restante, o nosso time era muito guerreiro, muito guerreiro. Beleza? Então, vira a página, não dá nem para falar desse jogo, que dá até... É... Um gosto amargo na boca, né? A gente não conseguiu ganhar de um Atlético que, na minha concepção, ontem não jogou nada. Tipo assim, eles fizeram assim, ó, me ganha o Botafogo. Ganha esses três pontos que eu quero dar para vocês. O Botafogo não conseguiu. Enfim, vamos falar aí dessas contratações, né? O Botafogo busca um meio campo e um atacante de lado, né? Essa informação saiu no Fogão Net. Essas contratações devem sair até o final de semana. Devem ser jogadores que atuam no futebol brasileiro. E aí a pergunta é, será que vai ser mais uma aposta, né? Quem é que... Quais vão ser esses dois jogadores? Trazer jogador de segunda divisão de novo? Não dá. A gente já tem um monte de apostas lá e não está dando certo. Ou... Ou não está dando certo, ou o técnico não está sabendo armar, né? Então, duas contratações serão anunciadas ainda essa semana. De um meio de campo e um atacante que joga mais pelos lados ali. Vamos aguardar. A gente não tem nomes ainda. Tem algumas especulações. Eu prefiro não jogar aqui para não ficar só vivendo de especulação. A gente não tem o nome real. Então, essa é a notícia que saiu hoje aí. O Botafogo vai trazer um meio de campo e também um atacante de lado. Agora, sobre a transferência, a venda aí, né? Do Luiz Henrique. O Carlos Eduardo Pereira, o CEP, ele está cobrando transparência da diretoria. Ele questiona que está tudo na obscuridade. Nada foi colocado em pratos limpos. Ninguém sabe valores, né? Está tudo ali fechado para alguns. E ele quer hoje, inclusive hoje, na parte da tarde, vai ter uma reunião onde Carlos Eduardo Pereira vai cobrar isso. Segundo ele, ele já sabe de alguns valores. Vai expor a mesa aí para confirmar a veracidade. Então, não pode ser feito nas escuras. Tem que ser colocado ali para todos saberem, né? Então, hoje vai ter uma reunião aí. O Carlos Eduardo está cobrando ele, que é vice, né? Presidente do Botafogo. O presidente Bufarrete. O Bufarrete não passou para o seu vice, né? Incrível. Então, hoje vai ter essa reunião. Por que ele não passou para o vice? Por que quer esconder esse valor? Vamos saber hoje aí, depois que Carlos Eduardo aí fizer essa reunião. Que tem essa reunião marcada hoje, inclusive, inclusive, pode sair, ser dado um prazo para Paulo Autuori, na verdade, para a diretoria buscar um outro técnico. A gente já vê aí movimentos que Paulo Autuori não quer mais continuar ali como técnico do Botafogo. Ele quer assumir outro cargo no Botafogo. Então, vamos aguardar também o que vai ser falado na reunião de hoje. Beleza, pessoal? Então, se inscreve no canal, compartilha com o amigo e não esquece de deixar um like, que é importante para a gente, beleza? Mídia Botafoguense presente. Tamo junto!